No vídeo de hoje vou te mostrar os meus favoritos, os 5 produtos que eu mais estou usando no momento. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Quando a gente usa muito um produto é sinal de que ele funciona do jeitinho que a gente gosta, não é mesmo? E os itens que eu escolhi para mostrar para você tem tudo a ver com o canal Mulher Mais de 40, que é sobre moda e beleza. Porém, antes de mostrar os itens para você, eu vou te contar que eu faço parte do grupo Influenciadoras Digitais do Brasil. E esse mês nós reunimos nossos favoritos. Vou deixar aqui embaixo, no box de informações, os links dos canais que estão participando, para que você possa conhecer o favorito de todas e ficar por dentro de altas dicas. Aproveita e passa lá no nosso Instagram, ó, e comenta qual foi o favorito que você mais gostou. Combinado? Então vamos lá? Olha, os produtos que eu vou te mostrar aqui, eles não estão em ordem de preferência. Na verdade, eu vou te mostrar os produtos que eu uso mais em cada segmento. No segmento maquiagem, o produto que eu mais estou usando no momento é essa paleta aqui da Louis Ansi de contorno. Ela possui três tons de contorno e por incrível que pareça, esses três tons aqui, ó, se adaptam super bem à minha pele. Tem também um iluminador que é um fundo bem dourado, esse bronzer aqui que é mais cobre e os pincéis que te ajudam a fazer a parte do contorno. E eu já fiz resenha desse produto aqui no canal. Vou deixar os links aqui nos cards, se você tiver interesse em conferir todos os detalhes. No segmento cabelos, o item que está me salvando é esse aqui, ó, é o Magic Retouch da L'Oreal. Eu estou precisando retocar a minha raiz porque eu estou cheia de fios brancos. E pra não sair por aí que nem aquele personagem do filme Bambi, aquela flower, aquele topete branco, o que eu faço? Eu faço uso desse spray aqui. É uma maquiagem, né, verdade. Você maquia os fios brancos até a próxima lavagem. E tem super funcionado nesses momentos onde eu preciso de um help. A tinta está em atraso e eu preciso sair, não quero como eu fiz hoje, inclusive, eu estou com ele aqui. Quer saber mais sobre ele? Vou deixar o link aqui pra você porque, claro, tem resenha no canal. No quesito tratamento, o meu queridinho favorito do momento é o Dermagold da Gabinatos. Ele é altamente hidratante e eu uso diariamente pra prevenir e também pra fazer o clareamento das manchas. Pode ser usado durante o dia porque ele tem fator de proteção solar 15. Um produto super completo que deixou a minha pele assim, bem recuperada e macia. Acesse os cards aqui em cima e confere a resenha completa aqui desse produto. No segmento moda, o item que assim mais bombou e inclusive está bombando nessa estação outono e inverno é o tênis vermelho. E eu estou usando assim demais o meu tênis. Eu já montei vários looks com ele, inclusive estou te mostrando aqui do lado. Eu postei todos esses looks aqui lá no meu Instagram. E se você ainda não me segue, olha, arroba mulher mais de 40. Vai lá e me segue. Estou sempre postando novidades e muita dica de moda. E pra finalizar, eu vou falar do segmento limpeza de pele. O meu produto favorito da vida, até agora não teve substituto, é o meu lenço umedecido da Ruby Rose. Já falei várias vezes aqui que esse é um lenço que tem uma umidade muito boa. Ele é bem molhadinho. Ele é super macio, não arranha a pele. Ele remove uma camada de maquiagem daquelas poderosas. Tem um cheirinho que é uma delícia e, além de tudo, tem um preço muito justo. Apesar de eu morrer de amores por esse produto, ele tem um item que eu sinto, assim, muita falta. Esse item é o fecho. E aí vai um favorito bônus pra você. Esse fecho que eu estou usando aqui não é da Ruby Rose. Ele é da Nivea. E olha, ele é adaptável a qualquer pacote de lenço removedor de maquiagem. Então, eu faço o encaixe dele dentro do saquinho aqui, ó. Já fiz o encaixe aqui. Depois eu venho com essa capinha. Aperto aqui. E tampo. E aí você vai me perguntar. Silvia, onde que eu acho essa belezinha? A Nivea não costuma vender essa belezinha. Ela simplesmente dá de brinde, gente. Olha que coisa maravilhosa. É só você comprar os kitzinhos que ela faz. Tipo, você compra dois pacotes e vem esse fecho. Quem é do Rio, na Drogaria Venâncio, vai encontrar. Sempre tem lá. E olha, vale muito a pena. Eu perdi a conta. Nem me lembro mais de quando eu comprei. Agora, ó. Com certeza tem mais de dois anos. Bom, e esses são os meus favoritos do momento. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Pra isso, basta clicar no botão vermelho escrito inscrever-se que tá logo abaixo desse vídeo. Grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.